Esses são os quatro kits mais charmosos da Mix das Mochilas. Eu vou começar mostrando aqui pra vocês esse da Zebrinha, que vem com a lancheira térmica. Ela tem esse bolsinho aqui na frente. Aqui atrás, ela vem com essas alças pra colocar nas costas, além do elástico pra acoplar na mochila. Todas as lancheirinhas são nesse mesmo estilo. O estojo vem com compartimento pra canetas ou lápis. E a mochilinha, gente, ela tem essa parte aqui transparente, um desenho da Zebrinha. Zíperes personalizados, vem com esse chaveirinho super fofo nas laterais. Você tem essas redinhas, olha só. Por dentro, ela é bem espaçosa, toda cheia de detalhes, desenhos. Aqui atrás, você tem esses brilhinhos aqui nas rodinhas, em todas elas. E são quatro modelos. O da Zebrinha, o do Coelho, o Unicórnio, que é um dos que mais fazem sucesso. E o do Panda, que é uma gracinha. Acessem o nosso site pra conhecer mais detalhes. Acessem o nosso site pra conhecer mais detalhes.